Salve rapaziada, tudo já com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fica ligado você que gosta de Playstation 3, que hoje a gente vai pegar mais de 200 jogos de Playstation 3 Estou negociando aí com um rapaz que segue o canal, ele mora lá em Minas Você tem uma ideia, ele mora lá em Minas Gerais, ele é colecionador E ele está passando essa coleção de Playstation 3 Ele veio de lá de Minas e a gente vai se encontrar Para permanecer na Avenida Morban Dias de Figueiredo A gente vai se encontrar lá no Braz agora, gente A gente vai se encontrar para pegar esses itens Continue na Avenida Morban Dias de Figueiredo por 2km A gente vai se encontrar lá no Braz agora e vai fazer essas aquisições, beleza? E depois vai estar tudo aí disponível para venda Já deixa aquele like aí, se não for inscrito no canal se inscreve E vamos ver aí o que veio nesse lote, beleza? Bora! E aí galera, já estou chegando, hein? Olha que bonito isso aqui Deve ser uma igreja, né? Rapaz, pensa num trânsito que está aqui, hein? Olha se o amigo lá de Minas não tiver trazido pelo menos um queijinho Você sabia? Fato curioso Que queijo de Minas Lá em Minas é chamado apenas queijo? Aí pessoal, estou aqui no Braz Olha como é que está lotado Estou esperando o rapaz vir Cheio de gente nas compras lá Eu e o menino se desencontramos A gente está esperando aí A gente se acertar Falei para ele que esperar aqui Vamos ver se ele vai chegar 10 minutos se passaram e nada do homem Eu estou aqui no meio da rua, gente, ó Aê Mano, está um trânsito do caramba ali para trás Ali, ó Cê é doido Foi de lá de onde eu vim Ó o motoqueiro, ó o motoqueiro Galera, aqui tem muita gente Vem com um carrinho assim, ó Para encher de encomenda E levar aí para as suas lojas Para revender, né? E já passaram em cima desse meu dedo aqui Umas três vezes já com esses carrinhos, mano Olha o carrinho aí Olha o trânsito de carrinho Galera, entrei dentro do shopping aqui Para poder usar o banheiro É só roupa, hein? Para a mulherada gamer aí Que está acompanhando o canal Só roupa, hein? Às vezes tem um modelito aí de Réveillon Aí, ó Olha que escândalo, meninas Olha Show de bola, hein? É isso aí Rapaziada, finalmente a gente se encontrou aí, ó Está aqui, ó O Fábio, lá de Minas Aí trouxe aí a coleção dele aí, ó A calçada mais trabalhosa dele, viu? Nossa, nós se desencontrou Eu sei lá, não conectava, né? Eu estou vindo de Minas Ele está vindo para a Quicetú, mano É, aí o buzão aí, ó É Aí ele está me mostrando aqui, ó Só relíquia, viu? Os jogos Esse aqui é o quê? Esse é um presente para você É brilho? Oh, valeu É o quê? Esperança para a família É, então está de livro aí Eita bexiga Sinais de esperança É Aí sim Bom, e está aí os jogos, hein? Pode conferir todos aí Não, não, você é doido Não tem tempo de conferir tudo, não São quantos? Duzentos e cinco Se eu não me engano Duzentos e seis Mais assim Duzentos e cinco Mas deve estar tudo certinho Não, não está Não, está tranquilo Beleza, é isso aí então, gente Chegando em casa Vou mostrar para vocês tudinho aí Beleza? Rob, quer mandar um alô aí? Um alô, pessoal de Três Pontas aí Em Minas Gerais É isso aí, valeu, gente Valeu Obrigada, hein? Galera, agora em casa Eu vou mostrar para vocês Todos os jogos Que veio nessa caixona, cara Caixa grande Veio lá de Minas Três Pontas, hein? Forte abraço aí Para o meu amigo Fábio Prazer ter conhecido Bom, vamos lá Vamos para os jogos Bom, tem uns aqui Que está sem capinha, tá? Vou mostrar para vocês eles primeiro 007 Golden Eye Nossa, mano Fiquei curioso de ver Como que é esse jogo, hein? Será que segue o mesmo estilo Lá do 007 Golden Eye Do Nintendo 64? Não sei Vamos ver depois Hidke Vou ser rápido Porque tem muito jogo Hitman Silent Hill Esse Silent Hill Collection Aqui é legal, hein? Dead Rising 2 Never Dead Senhor dos Anéis Guerra no Norte Dark Sector Dark Sector Gran Turismo 5 Yakuza Esse aqui está relabel, né? A gente chama assim É quem está acostumado com Super Nintendo Quer dizer o quê? Que essa capinha aqui Ela está reimpressa, tá? Não é a capinha original Reimprimiram Uma capinha dele Ó, esse daqui Eu acho que é aquele que dá para jogar com Com Uma arma, né? Eu tinha arma desse jogo aqui Mas acabei vendendo de graça praticamente para uns amigos Esse aqui Eu esqueci o nome dele, cara É a bússola dourada Algo do tipo assim Eu tenho ele também Vamos lá Dante's Inferno Far Cry 3 Destiny Lembrando, gente Que todos esses jogos aqui Vão estar disponíveis para venda, tá? Vou fazer venda de todos eles Pode ser em live Pode ser no Face No Insta No WhatsApp Vai estar todos disponíveis, tá? Então, precisou? Entre em contato aí Contatos na descrição, tá? Jóia? Aqui o Zone 2 Little Big Planet Homefront Hitman Madagascar Max Payne 3 Remember Me Harry Potter Esse aqui é o UFC também FIFA 12 Aff Sonic Esse Sonic aqui é a primeira vez que eu pego ele Tomb Raider Jogaço X-Men Origins Wolverine Dark Souls Jogo difícil da Preula Brutal Legende Darksiders Jogo difícil também Veio um renegado aqui, ó Um jogo de Play 4 Um Charter de 4 Batman Arkham Asylum Assassin's Creed Black Flag PES 2013 Assassin's Creed 3 Assassin's Creed Rogue Knight's Contract É isso mesmo? É isso mesmo, hein? Knight's Nossa, nunca vi esse jogo Resistance 3 Fórmula 1 Fórmula 1 2012 UFC 2010 Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots Little Big Planet 2 Last Rebellion Last Rebellion Smackdown vs. Raon Esse aqui deve ser o UFC também Briga de Ring W Nossa, esse aqui eu já peguei já Mas eu esqueci o nome dele Esse aí Sombras de Mordor Tem jogo, hein, gente? Ghost Recon Hacket Clank Sacred 3 Devil May Cry 4 Quake Wars Demon's Souls Jogo difícil também Red Dead Redemption Battlefield 4 Batman Arkham Origins Esse aqui é o... Puts, mano Não sei o nome disso aqui não, cara Falling Angel Sacred 2 Dragon Age Origins Anarchi Rangins Dragon's Dogma Dragon Age Inquisition God of War 3 Assassin's Creed 3 Batman Arkham City Darksiders 2 Dead Rising 2 Dark Souls Guitar Hero Legal esse, hein? Warriors of Rock Guitar Heroes 3 Legendas of Rock Battlefield 4 Mass Effect 3 Castlevania Lords of Shadows Muito bom, hein? Madden 13 Opa, esse aqui eu vou tentar Deixar aqui Que tem um rapaz Que queria um jogo desse Mercenaries 2 Você acredita que tem gente Que prefere futebol americano? Nunca vi ninguém Jogar futebol americano Gran Turismo 5 Prólogo Gran Turismo 6 Esse aqui também Eu acho que já vai embora Dragon Age 2 Medal of Honor É... Esse aqui é qual? UEFA Euro 2008 Dead Island Mais um aqui Isso aqui é de Baseball, né? Naruto Nascar 2011 Ninja Gaiden Sigma Jogão, hein? Cavaleiros do Diaco Bravos Soldados Demon Souls Mais um jogo aqui Sem capinha Este é o... Ah, FIFA 13 Dam... Damnation Acho que é isso aí, né? Assassin's Creed Assassin's Creed 2 The Last of Us Motor Storm Esse é o... É... Zone of the Enders É o Metal Gear, né? Isso aqui Eu acho que é, cara Esse jogo é difícil, hein? GTA 5 Top Spin 3 Uncharted É o Tesouro de Drake Battlefield 3 Premium Edition Borderlands Beatles Rock Band Esse aqui é o... The Burning Conspiration Bayonetta Batman The Video Game Batman Batman Lego Beyond Mass Effect 2 FIFA 17 FIFA 13 The Orange Box Starhawk Dragon's Dogma Dark Rising Dark Souls 2 Jogo difícil da preula Splinter House Hunted God of War Collection Resistence Resistence Fall of Man Resistence 2 Enslaved Uncharted 3 Re... Como? Re... Re... Conning Ah, mano É isso aqui, ó É o... Kingdoms of Amalur Alguma coisa Dark Void Dead My Cry God of War Assassin Top Spin 4 Esse cara aqui parece eu, hein Space Marine God of War Collection Orange's Collection Esse aqui é aquele lá do PSP, né The Walking Dead Silent Hill Homecoming FIFA 14 PES 2016 Star Wars The Complete Saga Mais um Motor Storm aqui É... Medieval Movies PES 2013 Playstation Heroes Star Wars Sleeping Dogs Dead Space Bleach É o segundo Bleach que eu tenho Clash of the Titans Mini Ninjas Asura's Wars Dungeon Siege Resident Evil 5 Resident Evil Operation Opa Resident Evil Operation Harkon City Resident Evil Assassin's Creed Black Flag Assassin's Creed Brotherwood Assassin's Creed Revelations Batman Arkham Aslan Army of Two Jogo legal, hein Vamos lá Aqui, ó Hellboy Jogo difícil da pra lá De encontrar, hein Devil May Cry HD Collection Crysis 2 Call of Duty MW2 Call of Duty 4 Battlefield Bad Company Ben 10 Battlefield Hardline Conan Também é difícil de encontrar esse jogo, hein Castlevania Lords of Shadows 2 FIFA 14 Jurassic Park Lego Lost Planet 3 Lost Planet 2 Metal Gear 4 Metal Gear HD Collection Vamos lá Próximo jogo Vikings Beowulf Silent Hill Don't Pour Far Cry 4 Heavensward Algo assim Lacrado, hein Tem um dragão ali Esse jogo deve ser top, hein Gente Gosto de jogo que tem dragão Ó Final Fantasy 14 Também lacrado Frack True Nunca vi Ferrari Challenger Dead to Rides Call of Duty Black Ops Jogão Call of Duty MW3 Call of Duty Ghosts Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty Black Ops Uncharted 2 Equals e Shadow of the Colossus Jogão Dead Space 2 Heavy Rain Max Não, é MX versus ATV Minecraft Minecraft aí, gente Minecraft Diablo 3 Dead Space 3 Opa Não foge não o jogo Heavy Rain Sword Jogo legal também Mais um de Baseball Esse aqui é o Shadows of the Damned Nunca vi Space The Line Tem bastante coisa Diferente aqui, né, gente Bastante coisinha Diferente, ó Sorcery Esse jogo eu já tinha Street Fighter 4 Sombra de Mordor Repetido Singularity Também nunca vi Metal Gear Rising Prince of Persia Playstation All Stars Battle Royale PES 2014 Prototype Ufa, tá acabando, hein FIFA Copa do Mundo FIFA 15 Resident Evil 6 E Highman Origins Pra finalizar Gente, então Esse daqui foi o lote, cara Tô até sem fôlego De tanto falar Espero que vocês tenham gostado Se interessou em qualquer coisa Aqui, ó Vai estar os contatos aí Na descrição, beleza Eu vou passar todos Tá, jóia, gente? Então fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Um forte abraço a todos Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.